Oi gente, tudo bem? Hoje temos recebidos da Shopee, loja Lovito. Mandou alguns recebidos aqui pra gente, né, pra eu compartilhar com vocês. Então vamos lá, que o vídeo tá bem legal. Estou louca pra abrir essas peças. Pra quem não conhece, gente, a loja Lovito fica dentro da plataforma Shopee e você consegue comprar com toda a segurança da Shopee, garantir frete grátis e também temos cupom de desconto. Lá na Shopee é uma forma diferente de você adicionar o cupom. Vou estar deixando passando aqui do lado, mas vocês vão adicionar, né, o meu cupom lá na parte de inserir cupom e aí ele fica disponível depois quando você selecionar suas peças e for fechar a sua compra, tá? Então garante aí um descontinho nas peças. E eles me convidaram novamente pra fazer uma curadoria, pegar peças, né, pra compartilhar aqui com vocês. Eu escolhi as minhas peças e vim compartilhar hoje com vocês. Temos três pacotinhos, tá? Eu dividi em três compras pra diminuir as chances de ser taxada. E eles também mandam três cupons, já justamente pra gente não comprar tudo de uma vez e acabar pagando taxa. Sai daí. Gente, hoje eu tô gravando com o Miguel em casa e é aquela luta gravar com ele. Então, né, barulhos, toda hora eu vou ter que parar, então relevem. Aqui, ó, já tô vendo que temos vestidos que eu pedi, de dois vestidinhos. Acho que eu até pedi mais, mas vamos ver, eu nem lembro, gente, o que que eu pedi. Ó, taram! Vamos lá. Peguei aqui um vestido de corações. Vocês sabem, né, que coração é o meu ponto fraco. Detalhe, todas as peças vêm nessas embalagens, assim, o que é muito legal pra guardar roupa de praia molhada, pra levar em bolsa de viagem, já os looks separadinhos aqui. Bem legal. Então, ó, esse aqui é um vestidinho. Pelo que eu tô vendo, já, ó, o tecido é mais transparente. Acredito que usando com um shortinho vai ficar ok. Não sei se vai dar, né, tô achando bem pequeno. Eu peguei tamanho L, tudo que eu tinha, assim, de tamanho maior eu peguei, tá? E eu peguei L, né, o larde. Enfim, é um tecido poliéster, tá, gente? É um poliéster. Aqui na cintura ele tem um elástico. Então, gente, ele vem com um babadinho aqui. E ele também tem uma faixinha, ó. Vem uma faixa pra amarrar na cintura. Irei testar, tá? Eu peguei esse vestido, imaginei que ele ia ficar curtinho. Mas achei uma boa opção pra dentro de casa, pra quem aí, né, eu tenho bastante bumbum, tá, gente? Então, eu sabia que ele vai ficar curto, acredito. Se der, vai ficar curto. Vamos experimentar, vou pro espelho já, já, compartilhar com vocês. Tecido poliéster. O que eu não sou tão fã, porque aqui no Rio é muito quente. Então, não dá pra usar muito, assim. Mesmo sendo... Tudo bem que ele é curto, né? Mas, não sei. E uma coisa que eu já falei pra vocês que eu não gosto do acabamento chuleado, né, gente? Ele tem aqui, ó, na manga e no babadinho acabamento chuleado, que é só passar, tipo, a overlock, ó. Bem de pertinho pra vocês verem o tecido e o acabamento. Isso eu não sou fã, tá? Peguei a peça, assim, que eu mais acho que vale a pena vocês comprarem, tá? Esse aqui, só pegando ele, você já nem paga frete. Gente, vale muito a pena. Esse aqui, sim, eu falo, vale a pena. Antes mesmo de abrir, eu peguei pra minha sobrinha. E agora, eu peguei para mim. Peguei o XXL. Tinha opção de XXL nessa cor. Ah, gente, eu acho que vai dar assim, ó. Gente, vale muito a pena, tá? Ele é um tecido acetinado. É um tecido poliéster, quente. Mas, assim, nada transparente. Tecido é de altíssima qualidade. O acabamento, ó, a manga. Gente, isso daqui dá fácil pra vender por um pijama carésimo de shopping, tá? E aí, o que eu não peguei da outra vez, acabei pegando pra minha sobrinha, é que eu ouvi falar que o short era pequeno. Mas, ó, esse short veio bem grande. Eu acho que vai dar sim. Experimento e conto pra vocês. As peças são muito baratas. Eu vou estar deixando aqui pra vocês o valor que saiu. Algumas coisas eu ainda peguei com desconto. E ainda ganhei brindes. Nessa compra aqui, eu ganhei esse arquinho. Ó, tem dois pomponzinhos de ursinho, de brinde. Vou dar pras minhas afilhadas. E aí, eu peguei esse outro vestido aqui, que eu achei lindíssimo. Também é um poliéster. Esse poliéster lembra aquela loninha de guarda-chuva fininho. Lembra? Não é igual. Mas é aquele poliéster assim. Então, é um vestido que, teoricamente, seria perfeito pra usar no verão. Então, ele tem os botõezinhos aqui, mas é só o botão aplicado. Não tem a costura. É só o botão assim. Achei esquisito. E tem os babadinhos, né? Aquelas três marias. Então, assim, para saídas ao ar livre no verão, não usaria. Mas, por exemplo, num dia de igreja, tem ar-condicionado. Essas coisas eu acho que vai dar pra usar. Ele tem essa pegada modesta, bem bonito. Vamos testar. Não sei se vai dar também. Testarei conto para vocês. Agora, vamos para o próximo pacote. Que eu já estou falando muito aqui. E eu não quero que essa primeira parte fique longa. Porque eu vou experimentar tudo no espelho com vocês. E dizer minhas considerações. Se deu, o tamanho. Tudo certinho, tá? Peguei esse daqui. Eu estava doida numa blusinha assim. Que é uma blusa com corações. Vocês não vão me aguentar mais falar de corações. De mostrar peças de corações. Mas eu queria exatamente assim. Mais arrumadinha. Porém, que não tivesse manga, né? Pra agora, o verão. Ela tem um tecido mais poliéster. Mas é um tecido bem melhor. E o acabamento dessa aqui está incrível. Não é xulhado, ó. Dá pra vocês verem? O tecido é até diferente. Não parece poliéster. Acredito que seja, tá? Deixa eu ver aqui. Poliéster. Mas não parece. Aí aqui a golinha, ó. É só o detalhezinho. Não tem botões nem nada. É tipo uma golinha padre. As manguinhas de babadinho. Isso aqui é muito bom. Trazer volume pro ombro. Já que eu tenho quadril largo. Já dei essa dica aqui no canal algumas vezes. Você balanceia as proporções do seu corpo. Então, eu estava doida na blusinha. Essa daqui eu amei, gente. Agora, esse aqui eu achei bem diferente. Resolvi pegar dessa vez. Que é um conjuntinho. Também pensando nas roupinhas de ficar em casa. Porque eu não tô querendo ficar em casa mais com qualquer roupa. Então, eu pedi esse aqui pensando. É um conjunto tie-dye. Eu peguei tamanho maior que tinha, tá? Tô achando a cintura do short bem pequena. Tem elástico. Ele parece ser cintura alta. Mas a cintura tá pequenininha. Mas eu acho que vai dar. Vai ficar legal. E aí, a parte de cima vem escrito urban. E é um camisetão, ó. Overfized. A camiseta vai dar tranquilamente. Tá vendo? Então, até pra ficar em casa. Um dia que você vai ficar no ar. Vendo um filme, Netflix. E nos dias que der também. Eu amei esse aqui, gente. Também a qualidade muito boa da malha. Bem gostoso. Não sei se é poliéster. Deixa eu ver. Poliéster e elastano, tá? Mas tem uma qualidade muito boa. Parece um algodão. Bem gostosinho. Gostei muito. A estampa também é bem bonita. Não parece ser uma estampa ruim. E esse aqui eu peguei tamanho 2XL, tá? Peguei o maior que tinha. Porque eu ouvi falar que o short era pequeno. E realmente, tô achando pequeno. Mas vou testar tudo. Conto pra vocês. E o Miguel tá acendendo e apagando o abajur, tá, gente? Relente. Lembrei de uma coisa que eu pedi. Ai, que legal. Vamos lá. Ganhei meias. Ganhei duas meias. Ai, gente. Isso aqui é muito bom. Eu amo. Dormo sempre de meia porque eu passo creme. Então eu ganhei uma no tom mostarda e uma no marronzinho. São bonitinhas que tem ursinhos. Falei pra vocês que ganhei uns brindes aleatórios bem legais. Curti os brindes. Ai, eu peguei essa daqui, gente. Gente que eu amei. Como agora eu voltei a ir à igreja, eu tava querendo mais saias. Não que na igreja sejam obrigatórios a saia. Minha igreja não tem essa doutrina. Mas eu acho legal, né? Principalmente fazer um moodzinho com tênis, uma rasteirinha no verão. Colocar uma blusinha fresquinha, uma sainha. Então tá aqui, ó. A saia eu peguei essa. Tinha outra opção do corpo. Eu não tinha nada mais escura. E o Miguel derrubou o abajur. Mas eu peguei esse verdinho claro. Ela tem elástico na cintura. Essa daqui vai dar com certeza. Ela tem elástico na cintura. Tem um caimento bem gostoso. Umas florzinhas de margaridas, ó. Bem bonitas. O tecido é poliéster. E eu achei, ó, transparente. Dá pra ver? Esse aqui só vai ficar legal com aqueles shortinhos mesmo de segunda pele. Tá? Senão vai ficar transparente. Aí peguei, gente, uma coisa que tá super em alta. Que é o quê? Colete. Eu queria esses coletes mais curtinhos. Mas eu não queria pagar muito dinheiro, né? Então eu peguei lá na Alovito. E eu amei, ó. Bem bacana. Ele tem essa pegada aqui. Balmain tem esses quatro botões, né? Só que só fecha um. E o botão é assim, ó. Dá pra trocar depois. Se eu quiser eu posso trocar. Bem curtinho. Vou experimentar. Acredito que dê sim. Também peguei tamanho L. Lá eu pego tudo L. Porque senão não dá. E pra finalizar, vou experimentar também pra vocês experimentarem tudo. Eu peguei uma calça de academia. Eu queria ter pegado da outra vez. Mas não peguei. Me arrependi. Dessa vez eu não perdi a oportunidade. Eu sempre quis uma calça de academia. Nessa pegada militar. E eu amei essa daqui lá. Eu peguei. E ela é bem bonita, gente. Essas roupas de malhar. Eu já vi o pessoal falar. E realmente vale a pena. O cós é super reforçado. Largo. Tá vendo? Super reforçado. Então a barriga vai ficar aqui, ó. Chapadinha. Aqui atrás ele tem um drapeadozinho. Que é pra dar uma levantada no bumbum. Aqui a parte de baixo tem um elástico também. Vou prender na canela. Gente, ela é toda bem costurada. Nossa, essa daqui valeu super a pena. Tecido grosso. Não acredito que vai ficar transparente. Vou experimentar agora e conto pra vocês o que eu achei. Mas já estou encantada. Gostei muito, muito, muito. Agora vamos para a frente do espelho. E experimentar tudo. E dar minhas considerações finais. Falar pra vocês o que coube, o que não coube. Qual o tamanho. Tudo certinho, tá? É isso. Então vou começar experimentando os conjuntos, tá? E eu super acertei nesse daqui. Fiquei muito feliz de ter escolhido. Da outra vez fiquei com medo de não dar. Esse aqui eu peguei na cor... Na cor não. Tamanho 2XL. E se eu não me engano, nesse tamanho não tem todas as cores. Mas tinha nesse azulzinho, que era o tom que eu queria. Porque, gente, eu acho esse tom e esse estilo a cara da riqueza. Eu amei, gente. É muito gostoso o tecido. É lógico que em dias super quentes, né? Não dá pra usar. Porque vai ser quente mesmo. Porém, eu amei. Pra dormir num dia que não tá muito quente. A gente dorme com o ar condicionado. Vai ser top. E aí, ó. O shortinho ficou do jeito que eu queria. Porque eu tinha muito medo do shortinho ficar super apertado. E esse tipo de tecido, se o shortinho ficasse apertado, não ficaria legal. Mas o short ficou incrível, tá? O Miguel querendo roubar a cena. Lindo, ó. Todas as costuras, o acabamento. Essa peça aqui é a que eu falo sempre. Vale a pena, tá? E como eu falei, tamanho 2XL. E eu visto 44. Ficou perfeito. Acredito que um 46 também dê, tá? Porque ficou soltinho. E eu tenho bastante quadril. Então, é isso. Pra quem pede pra ver atrás, ó. Fica lindo, gente. Pra vocês verem muito bem. Mas fica muito bonito. Tá? É isso. Vamos para o próximo. Experimentei, então, o próximo conjunto. Como eu falei pra vocês, a blusa é bem over. Tá vendo? E ficou ótima pra mim. Comprida. Bem comprida. Pra quem quiser usar, ó. Compridona. Eu vou dar uma franzidinha, assim. Subir. Eu acho mais bonitinho subir. Botar um pouquinho pra dentro. O short, a cintura é bem alta. Tem um elástico. E ficou perfeito. Eu achei que não ia caber. Mas ficou ótimo. Não ficou indecente. Dá super pra usar em casa. A minha ideia é estar mais arrumadinho em casa, né? Pra se chegar alguém, se eu precisar. Eu sempre falo no Instagram que se o carteiro, se o portão, a companhia tocar, você tem que estar pronta pra ir atendendo. Tem que trocar de roupa. Então, é a minha ideia, né? Então, gostei bastante do tecido. É um pouquinho quente. Em dias muito quente, eu não usaria até porque é manga comprida. Então, em dias muito, muito quentes, não daria pra usar. Dá uma leve amassada, ó. Tá vendo? Mas eu gostei muito. Tem bolsinho. Ficou bem bonito. Ó. Traz como é que fica. Gente, maravilhoso. Eu curti bastante esse. Vamos para o próximo. Esse também é 10 de 10. Eu acho que é bem a proposta mesmo que tava lá no site. Então, eu curti bastante. Vamos para o próximo, pra próxima peça. Agora eu experimentei essa calça aqui, gente. Eu curti muito. O tecido dela é como se fosse... Sabe essas calcinhas que a gente usa de segunda pele? Que é bem grossinha. Eu tenho, inclusive, uma que tem esse mesmo cós aqui. É como se fosse esse tecido, tá? Um tecido dessas bermudinhas de segunda pele. Essas lingeries mais grossas. E ela estica bem, tá? Eu dei uma boa esticada aqui pra entrar. Mas ficou ótimo. Deu uma chapadinha na barriga. Eu não tô com uma calcinha ideal. Mas, ó, ficou muito bom. Coube certinho, tá? Zero transparente, tá, gente? Não é transparente. Olha como fica atrás. Zero transparente. É um franzidinho aqui pra dar uma levantada no bumbum. E zero, zero, zero transparência. Eu amei demais essa daqui. E assim, gente. Pela minha experiência da segunda compra. E pelo que eu vejo as meninas mostrar aí nos vídeos. As peças chaves, assim, da Lovito, né? O carro-chefe deles são as peças de malhar e os pijamas. Eu amei. A qualidade é sensacional. O preço é muito bom, gente. Eu amei essa calça. Amei de verdade. Experimentei o colete. Coloquei com uma calça de cintura alta pra vocês verem. Ficou, assim, a conta exata. O botão tá dando uma leve repuxadinha. Mas vamos combinar também que eu tô bem chata. Porque eu tô naqueles dias. Porém, assim, daria pra usar. Tá, esse tipo de colete, gente, você pode usar exatamente como essa proposta. Com uma calça de cintura alta. E usar o coletinho como se fosse uma blusa. Fica super elegante. Eu tenho uma pantalona preta. E eu já estou pensando em usar ele com a pantalona preta. Vai ficar a cara da riqueza. Tá, fica muito, muito elegante. Você também pode utilizar com uma blusinha por baixo. O que não é o que está em alta. Mas dá pra usar também. Fica bem legal. E olha como ficou bonito, gente. Aí você pode usar, como eu falei, com uma pantalona, com uma ponta cur, com uma calça, com uma saia. Um short também pretinho de alfaiataria. Vai ficar incrível. Pode ter essa lapela, mas não tem bolso. O botão, como eu falei pra vocês, ó, bem pertinho pra vocês verem. Não reparem meu espelho. Eu juro que eu tentei limpar. Pelo visto, não deu muito certo. E é isso, gente. Esse é o coletinho. Eu também gostei bastante. Já esperava que era um tecido de poliéster. E pra mim, ele é bem parecido com o site. Só a única coisa que eu não gostei foi dos botões. E aqui por dentro também, ele tem um botãozinho de pressão, ó, pra você fechar. Então, fica bem seguro, bem firme. Gostei muito. Esse pra mim, 9 de 10, só por conta do botão, tá? Confesso que eu também estava super ansiosa para experimentar essa peça. E coube bem certinho também, tá? Então, o tamanho ficou perfeito. Deixei ela aqui por fora pra poder vocês verem o comprimento. E eu gostei muito, gente. O tecido, não acho que é um tecido, assim, que vai super incomodar, que vai esquentar e tudo mais. E aquilo que eu falei pra vocês, ó, como ela tem esse babado aqui, ela balanceia com o volume do meu quadril. Aqui não tá me valorizando porque eu tô com a blusa por fora. Eu já vou colocar por dentro. Vocês vão ver como vai ficar bonitinha. A agulhinha é assim, tão vendo? Lindíssima. O acabamento dessa aqui também tá sensacional. Tá com uma micro bainha. Incrível. Gostei muito disso. Os coraçõezinhos são bem fofinhos. Em várias posições diferentes. O que ficou muito legal. Eu queria muito comprar uma de bolinha branca, mas eu encontrei essa de coração. Falei, cara, vai ser perfeito, né? Tudo que eu quero. Tudo que eu gosto. Coração, uma blusinha clássica. E vai bem com tudo, gente. Vai bem com uma calça jeans. Você pode botar com uma calça jeans e um cinto. Você já tá mais arrumadinha com um saltinho. Você pode colocar um tênis também. Vai ficar legal e casual pro dia a dia. Vai muito bem também com uma saia midi, com uma saia longa, com uma pantalona pro trabalho. Gente, sensacional. Eu amei essa blusinha 10 de 10. Vou colocar ela pra dentro agora pra vocês verem. Coloquei por dentro. E toda vez que eu uso assim a blusinha por dentro, eu gosto de dar uma puxadinha, uma fofadinha. Acho que fica mais bonito. Assim, olha que lindo. Com um cintinho preto ou branco aqui. Ficaria sensacional. Até mesmo um cinto azul marinho. Eu tô doida num cinto azul marinho, gente. E é isso. Amei, ó. Como que fica bonito, proporcional com o quadril. Conta do ombro. Não fica nada assim muito desproporcional. Amei essa blusinha. Vocês vão me ver usando bastante. A próxima peça é essa saia aqui. Assim, confesso que curti bastante. Achei que deu uma aumentada no meu quadril, tá? Como ela vem com o drapeado desde aqui de cima. Ela dá uma aumentada aqui no meu quadril, tá? Achei isso. Transparente, como eu havia falado pra vocês, ó. Dá pra ver que, ó. Ó, de longe dá pra ver, tá vendo? A sombra da minha blusa atrás. Vocês vão conseguir ver com certeza a minha calcinha aqui, ó. Tô falando... Ó, quando eu me mexo assim, eu me sinto meio que capinha de bujão. Não gosto quando o caimento vem desde aqui de cima. Talvez o tamanho menor ficasse melhor pra mim, tá? Esse aqui, tô achando, ficou bem largo. Talvez eu até mande na costureira pra ela tirar aqui um pouquinho. Aí, eu acho que ficaria interessante. Mas, assim, achei que deu uma aumentadinha no quadril. Porém, curti. Inclusive, pra usar com essa blusinha, ó. Pensei logo nessa minha blusinha de lese. Olha como fica legal. Aqui ficaria incrível. Tanto com tênis branco, quanto com uma rasteirinha. Ficaria lindo pro verão, pra passear, tá? Essa saia, como eu falei, pela transparência, eu colocaria um forro. Ou tem que usar mesmo com uma blusinha mais cropped, pra não ficar mostrando muito aqui, né? A blusa por dentro. E também com aquele shortinho, tá? Nada de usar sem o short, porque senão vai ficar bem transparente mesmo. A estampa é bem bonitinha. O caimento também é legal. Gostei. Essa daqui eu vou dar 7 de 10. Pelo tecido ser bem transparente, né? Eu acho que saia não deveria ser. E também pelo tamanho. Eu achei que poderia ser um pouquinho mais seca aqui e abrir mais, sei lá. Ou eu que peguei o tamanho errado. Não sei, gente. Não sei mesmo. Eu vou dar um 8, tá? Um 8. Eu acho que o tamanho eu que errei mesmo. E ela tem elástico, então é fácil de adaptar, né? Aos corpos e tudo mais. Talvez descendo assim, fique legal. Não, não gosto, gente. Não dá. Pra mim, cintura tem que ser alta. Não dá pra ser cintura baixa e média, não. Agora vamos aos vestidos, né? Então, esse vestido aqui, gente, ele é um poliéster, como eu falei pra vocês. E é um tecido que amarrota bem. Gostei desse transpasse aqui. Eu acho que valoriza bem o colo. Pra quem tem muito seio, esse tipo de recorte super valoriza o busto. Porém, gente, quem tem muito seio, assim, não acredito que esse vai ser uma grande opção, né? Quem tem muito busto aí, não acho que não rola, não. Pequeno que eu tenho pouco seio. A de bojo, o meu é 40. Então, assim, eu não tenho muito seio. Então, talvez um 42, 44 no máximo aqui. A manguinha tem um babadinho bem legal, um caimento bacana, curti. Como eu falei, só não gostei do acabamento se estilhado. Não gostei disso. É isso. Ele tem um caimento muito legal, ó. Fica bem bonito, não marca nada. Isso eu curti bastante. Não gostei do fato de o tecido amarrota tanto, ó. Isso aqui vai dar trabalho toda vez que for usar. Ó, mas é bem legal curtir. O babadinho embaixo poderia... O babadinho embaixo também é xulhado. Tem uma faixinha aqui, né? Os corações também são bem bonitinhos. É um vestido que dá pra usar, gente, com um delizinho branco, um saltinho. Dá pra sair, dá pra fazer muitas coisas. É bem bacana. Só tem que tomar cuidado com o tecido. É um tecido quente, tá? Que vai esquentar. Então, se não tiver, pelo menos, um ventinho correndo, não recomendo. Porque ele vai esquentar bastante, tá? Então, em alto verão, não dá pra usar. E esse tipo de vestido, a gente olha e pensa logo o quê? Num diazinho fresco, né? Uma pena o tecido esquentar tanto. E atrás ficou legal também. Achei que ia ficar curto, ó. Mas não ficou, não. Ficou um tamanho legal. Ficou bem bacana. Curti. Esse aqui eu vou ter que dar 7 de 10 por conta do tecido. Porque pra mim, gente, tecido faz muita diferença. Aqui no Rio é muito quente, é abafado. Não dá pra usar um vestido desse que tem a proposta do verão e um dia muito quente. Né? Por conta do tecido. É isso. Mas eu gostei muito do caimão. Gostei do corte. Gostei do decote. Gostei da estampa. Da faixa. Todo o resto é incrível, tá? E vamos para a última peça, né? Que é esse vestidinho aqui. Que eu tava com uma super expectativa. Achei ele um vestido, assim, a cara do look do culto, né? Tem toda uma pegada modesta, mais fechadinha. Tem esse detalhe aqui, ó. Na gola, né? Uma gola diferente. Uma golinha padre. Abertinha. Aqui, como eu falei pra vocês, eu senti falta de um acabamento melhor, com uma costura, né? Como se fosse realmente um vestido fechado por botões. Só colocaram os botões aqui. Isso eu não curti nele. Outra coisa, mais uma vez, tem que ser chata, gente, é o tecido. Aqui no Rio não dá. Então, eu prego muito pelo tecido, tá? É um vestido também que eu usaria no verão. Ele tem muito a cara de um verão. Dá pra usar com uma rasteirinha, com um tênis, com um chapéu, gente. Pra fazer um lookzinho praia, um lookzinho praiano, né? Dá um chocolate por aí, como eu costumo dizer. Porque ele é lindo. Porém, o tecido é um tecido quente. Que com certeza vai esquentar muito em um dia ensolarado. Então, não daria pra usar. Usaria, como eu falei, numa igreja que tenha condicionado e tudo mais. Então, isso me deixa um pouquinho assim em relação a isso. É um tecido de poliéster. Mas eu acho que eles poderiam investir num poliéster com uma mistura de outro tecido. Pra ficar mais confortável ao toque. Eu sei também que o vestido, gente, ele é muito em conta. Então, não tem como. O poliéster é, sim, um tecido, o tecido, né? Mais barato. Então, não tem como também a gente pagar, sei lá, 40, 50 reais num vestido, 60. E querer um tecido sensacional. Ele com certeza aumentaria o valor. Não seria este valor, tá? Mas, curti muito o modelo. Outra coisa que também, e tô assim, meio estranhando. É que parece que essa parte aqui tá entrando, tá vendo? Ela tá repuxando. Aí fica meio que um buraco aqui, assim, ó. Tá vendo? Só nessa parte. Tá meio esquisito. Mas ele caiu muito bem. Ficou certinho no corpo. Tá vendo o tamanho e tudo mais. E outra coisa é que o braço, ó. O braço é pequeno. Não comportou bem o meu braço gordinho. Então, pra quem tem bastante braço como eu, não vai ficar legal, tá? Esse tamanho, se eu não me engano, é o L. Eu vou deixar aqui pra vocês. Uma dica também, né? Quando você for comprar na Lovito. É olhar a manga. Se a manga for de babado, igual do vestido anterior, é mais fácil acertar. Não vai ficar assim, apertadinha. Essa ficou bem apertada. É isso, gente. Esse aqui eu vou dar sete. Por conta de que faltou aqui o acabamento melhor. O braço não deu. O tecido poderia ser melhor. Tem isso aqui também. Então, esse é sete mesmo, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe aí minha opinião sincera pra vocês. E como eu falei pra vocês, a gente tem que colocar na balança preço, qualidade e acabamento, caimento, tudo isso. Não tem como a gente exigir um tecido sensacional. Um tecido mais fresco, um tecido perfeito. Pra uma peça que custa aí 50 reais. Não é a média do mercado. Então, não tem como. O mercado aí a gente vai ver vestido é 200, 300 reais, 240. Não tem como pagar 50 reais e querer um vestido de algodão. É impossível, tá? Até porque o mercado texto aumentou muito. E é isso, tá? Tem que... Você tem que colocar aí na balança o que você tá precisando e tudo mais. Mas tem boas peças na Lovito. Eu amei. Super indico o pijama. Super indico as peças de malhar. As outras... A blusinha eu gostei muito também. É isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.